Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? 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 Quem contou isso pra você? Papai! E quem perguntou? Papai! E quem disse? Então... Ca... Ei... Tudo bem? Só... É... Olho roxo... Ele falou que caiu... Mas... E de onde ele ataca? Então... Agora é só entrar no co... Dele no mundo invertido e... Enfiar no co... O Henderson não tá... Amaldiçoado, né? Amaldiçoado? Não, não, não. Ele tá bem. Alertinho. Com certeza. Pessoal, delegado. Tão tirando sarro da gente. Fica calmo. Tampando de justiceiros armados, Tacação... Crianças... Nos desafiando abertamente. E você quer que eu fique calmo? Se acalma. É. Delegado, não escuta. Tirei o carro escondido perto da pedra da ca... Mas sem sinal deles. Ai... Ai... Oi, cara. Ai... Ai... Aê! Eu, ai... Eu, ai, ai... Quim.